Salve, meninos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estarei fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Coisas que são normais em Portugal. Aqui não é. Lá no canal do Saico Joga, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. E antes de começar o vídeo, eu tenho que explicar uma parada que eu já expliquei pro pessoal do Twitch, tá? Esse vídeo aí, eu já assisti. Mas pra vocês entenderem o que aconteceu, foi o seguinte. Esse vídeo eu assisti já tem um tempão atrás. Muito tempo. Então assim, cara, eu acho que eu tava com 20 mil inscritos na época que eu assisti. Ou pra fazer 20 mil, eu não lembro agora a quantidade de inscritos. Eu sempre fui mais ou menos nessa época aí. Ou seja, eu tava novo ainda, basicamente, no YouTube. Você que é mais antigo aqui no canal sabe a minha situação no YouTube, né? Eu tive muito problema com aqueles cifrãozinhos amarelos, que é o que impede de um canal de monetizar. Eu não tava monetizando, eu tava fazendo um vídeo até então de graça, praticamente. Eu tava fazendo por hobby mesmo. Fazia, quando dava tempo fazia, pá, e postava. Então o que eu tive que fazer na época? Pra conseguir monetizar legal e finalmente receber a minha primeira monetização no YouTube, eu tive que apagar mais de 250 vídeos do meu canal que estavam nessa situação. Caracas! Incluindo este, acredito eu. Que a única coisa que eu tenho assim na minha mente que me faz lembrar que apaguei vídeos foi isso. Então é provável que esse vídeo do Saiko estava no meio, né? E por isso vocês não vê no meu canal e por isso que eu tenho vindo ter pedido. Então eu estarei vendo com vocês agora, não lembro de tudo que vai acontecer no vídeo. Embora eu já sei alguns elementos e tal, eu vou falar dos sotacos, de algumas palavras que lá é certa e que é errado. Até aí eu lembro mais ou menos, eu só não sei a ordem das coisas. Mas vai ser bom porque eu achei muito divertido na época e aí vai ser legal eu revir com vocês, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o amigão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Hoje eu estou aqui com o Meia 1, mais um dia, mais uma vez. Hoje basicamente o Meia 1 vai me mandar uns memes, uns memes? Ah, memes! Memes? Memes portugueses. O pior é que não é nem meme portuguesa, é tipo, é só coisa de Portugal, não é? É só coisa de Portugal. Então eu vou começar aqui. Eu não lembrava que eles começavam assim, ó. Eu vou só marchar na tela, vai ser isso, por favor. Eu vou começar com uma boa já, que são placas, entendeu? Eu acho que eu procurei todas as placas de Portugal, tem uma placa muito boa. Isso é real, assim, não é montagem, tem várias. Pau gordo, não. Imagina você, você, você vai, pau gordo. Agora a próxima, mano, eu não vou nem... Venda da japa ali. Não, aqui, aqui tem Várzea das Moças, aqui em Niterói. Niterói não, é Itaipu, se eu não me engano. Aqui em Niterói, Itaipu, São Gonçalves. Tem Várzea das Moças, eu acho que tem um outro também que é das moças também, alguma coisa de venda das moças, uma parada assim. Aqui é venda das raparigas, meu Deus. Das raparigas. Mano, tá venda das raparigas, mano. Mano, tá tudo errado nessa placa aqui, nessa foto que eu vou mandar aqui. Ali, por cima, você vai tomar. Você vai tomar. Você vai tomar. Você vai tomar. Você vai tomar também. Vai para a direita, você vai para o convento de Cristo, óbvio, né, mano. Tanto menos, mas você vai tomar lá de qualquer jeito. É, Portugal é um lugar simples também, né, tipo, eles gostam de... de localizar as coisas. Por exemplo... Por quê, sabe? Ó, agora esse aqui... Eu não gosto, entendeu? Mas você já sabe onde procurar, pelo menos. Tem uma placa que indica, né, ali. Tá dizendo ali, ó. Bem ali. Aí, viu? Pocetas. Tá escrito. Você tá passando com a família, aí tá ali. Mãe, eu quero ir na Pocetas. Mano! Vai para a direita. Você vai tomar? Caraca, bicho! De um razzai, roubudo. No merda bem, amiga. Rap da galera. Meu! Caralho, vi para a gente usar 100 metros. Praia do Arrombado. Se esse lugar existiu, eu juro que eu quero muito. Esse eu vi em outro canal, mano. Esse da Praia do Arrombado. Na Praia do Arrombado. Portugal é um lugar incrível. É porque tem alguma... Eu posso estar falando merda absurda, entendeu? Mas é tipo uma lei lá em Portugal. Talvez não é assim. Pode nem existir isso que eu tô falando. Mas é que diz que não pode ter nenhum nada estrangeiro, entendeu? Nenhum nada em outro idioma. E aí, a maioria dos filmes que tem título em inglês ou qualquer coisa em inglês... Ah, esse daí eu lembro que eles botaram aí o filme. Portugal, né? É outra coisa. Outra! Ai, meu Deus. Essa aqui é a capa original do filme. Que é o filme Corra que a Polícia Vem Aí. Tá, isso aí eu lembro. Ah, pô aí, né? Que veio pra... Corra que a Polícia Vem Aí. Beleza. Agora em Português de Portugal. Aonde... É o quê? Aonde é que para a polícia o insulto final? O ins... Mano, é o insulto final. É outro filme. Como assim, mano? É o insulto final. Eu acho que isso é outro filme mesmo. Como? Agora temos outro. Esse aqui mais a gente conhece. Eu acho que é um clássico. Esse é o Bastardos Inglórias. O Bastardos Inglórias, aham. Tá, o Bastardos Inglórias, né? Agora em Português de Portugal é... É esse aí. Sacana sem lei. Sacana sem lei. Ô, vamos assistir hoje Sacana sem lei. Mano, parece muito o nome de um filme de comédia. É a porra de um filme do Quentin Tarantino. Sacana sem lei. Portugal também eles amam um... Spoiler, né? Eu posso dar um spoiler aqui? Ah, esse do spoiler eu lembro. Esse daí eu lembro. Planeta dos Macacos. Todo mundo sabe o filme clássico lá. Que na verdade eles foram pro futuro. No final do filme, ele chegando na praia, vendo a estátua da liberdade, percebendo que... Ah, é? E o nome do filme é Planeta dos Macacos. Você vai assistir, ok. E em Português de Portugal, Planeta dos Macacos... Mano. O homem que veio do futuro. O homem que veio do futuro. Tá aqui, pai. Mano, já... Já acabou o bagaço do filme, mano. Põe lá no filme, no título. O homem que veio do futuro. O nega, assiste o filme inteiro sem entender. É, o homem que veio do futuro. O cara vê o filme, é... Macaco, né? Mas ele foi pro futuro, então todo mundo virou macaco. Aí chega no final... Não é, mas... Tá certo, né? Ele veio do futuro. Não tem plot, o filme. Filme... A menina que brincava com fogo. Nenhum 2. Olha o conceito, sabe? Em Português, é... Uma garota que brincava com fogo. Você não sabe... Nossa, ela é malvada, né? Você tem essa noção aí. Então... Então... Só vê. É que a rapariga que sonhava com uma lata de gasolina... Meu Deus do céu. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Oi? Ai, ai, ai. Não acredito nisso. Agora, nesse exato momento, tem que colocar carro. É sério? Que parou. Gente, eu vou ter que ir lá trocar o carro com o meu cunhado. Porque o meu carro está atrás do carro dele na garagem que fica embaixo da minha casa que não é tão grande pra ele sair do carro do lado do meu carro. Porque um fica atrás do outro. É um atrás do outro, mano. Então, aguardem os comerciais. Já volto. Pra você que tá na Twitch, é claro, né? Pra você que tá no YouTube, é... Vap's Loops. Vou até voltar um pouco, porque... Só vê. Pera aí. Com o nome do filme, é... A rapariga que sonhava com uma lata... A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Mano. Que parol. É o título mais específico que eu já vi. Muita coisa. A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Caraca. Você até me achava, hein, Dutson? Eu tava com uma lata de gasolina e um fósforo, velho. É tamanho do cu, mano. Não, velho. Esse é o título mais específico que eu já vi. Muita coisa. Especificaço. Esse aqui eu não vou comentar nada. Só vou mandar e aí... Não vou nem... Brancos não sabem... Brancos não sabem enterrar. Mano, que mal título original desse filme. É Brancos não sabem enterrar. É o white man que entra... Brancos não sabem pular. Caraca, maluco! É um filme de basquete, né? Só pode achar um contexto. Tá. Tem o que eu mais gosto, que é... Brancos não sabem enterrar. Como se fosse a primeira vez. Todo mundo conhece que vai dançar nesse filme, né? Não sabe, né? Um título que faz sentido, né? Como se fosse a primeira vez, né? Genial. Genial. Como se fosse a primeira vez. Porque eu não sei que... Que é fazer ela se apaixonar. Lembrar ela todo dia. Sim, ela tem uma amnésia todo dia. Que é o... 50 primeiros encontros em Portugal é o quê? Peraí. A minha namorada tem amnésia? Minha namorada tem amnésia! Mano, o namorado tem amnésia? Só uma coisa a fazer. Quando a gente fala de novo todos os dias. A minha namorada tem amnésia! Mano, nem cabe o título. Eles espremeram a funda, tipo, a cadeira, a capa. Esse é o melhor. Esse e o da rapariga que sonhavam com a lata de gasolina e o fósforo são os melhores até. Minha namorada tem amnésia! É muito grave isso, mano. É verdade. Parece um móvel muito triste. Meu... Sim. A minha namorada tem amnésia. Tem outro que é muito bom. Qual? Sabe... A Garota no Trem? Tu já viu esse filme? Não, eu nunca vi. Conhece? Eu nunca vi, mas... A Garota no Trem. A Garota no Trem. A Letica del Trem, né? A Garota no Trem. Ah, ah. A garota no trem. Tá, ok. Aham. Mano. A Rapariga no Comboio. A Rapariga no Comboio. Isso parece tanto um título de porno chanchada, velho. Rapariga no Comboio. Se fosse no trem, pelo menos. A Rapariga no Comboio. A Rapariga que sonhava com a lata de gasolina e o fósforo. Tem muita rapariga nos filmes em Portugal, velho. Agora eu vou falar a verdade aqui. Ah, fala. Isso aqui ficou bem melhor. Eu queria assistir mais esse filme do que em português. Velocidade Furiosa. Eles não são velozes e furiosos. A velocidade é furiosa. A velocidade é furiosa. Velocidade Furiosa, sim. Genial, genial. Velocidade Furiosa, 7. Velocidade Furiosa, 8. Genial, genial. Genial, genial. Vou finalizar aqui. Tem o maior evento em Portugal. Qual que é? De verdade, eu queria muito ir, mano. Ah, não. Acho que é a feira. É a feira? Acho que é a feira da... Ah, não, mano. Acho que é a feira da... Mano. Olha pra Thambi. Os mariachis ali atrás. Ele daqui é aquilo com o supla na frente. É a feira da foda 2019. Vamos lá. Vem pra família, hein. Vamos lá. Nos dias 29, 30... Boa, até eu quero ir pra essa feira aí. Olha só. Caraca, maluco. Olha só. Os paladares do mundo. Os paladares do mundo. Mano. O prêmio das sete maravilhas à mesa. Ó. 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 Ó o malha. Olha o tamanho da carne, bicho. Tô querendo essa feira aí, hein. Caralho. Vamos lá. Só foda. É, bicho, que eu tô na barradão, malha. Não, pera. Que? Não, pausa aí. Ele falou que a boa foda é o quê? Porque tem um tributo à aba na feira da foda. Caralho. A primeira surpresa é a estreia do presunto de cordeiro. Do cordeiro. Caralho, quer ir pra feira da foda, mano. O primeiro dia é fantástico. O segundo é divertido. É divertido. Vai caindo, vai caindo, né? Peraí. O primeiro dia é fantástico. O segundo é divertido. Que legal. Ah, tu nem fende. Vai ficando ruim, vai ficando pior. O primeiro é fantástico. Eu sei que tem alguma coisa a ver com foda, entendeu? O nome aí. Esse fantástico, ótimo, divertido. Aí, mano. Uma salvação pra Portugal. Tô doido pra morar lá, mano. Na moral. Tô doido pra ir pra lá. Doido, doido, mano. O feira da foda. Piasmonção. Mano. Peraí, agora que eu entendi. Nossa. What the fuck. Mano. 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 Foi uma mensagem subliminar, velho. Foi, foi. Deu ter lembrado. Fantástico, ótimo, divertido e acabou. Foda. Mano. Mano, muito grau. Só vai de bala pra Portugal. Muito bom. Genial. Genial. Não. Genial. Na moral. Todo mundo que é de Portugal e não se sinta ofendido por esse vídeo, só é estranho mesmo pra gente. É muito estranho. Pra gente, é, mano. Pra gente. Muitas palavras estranhas. Tenho certeza que tem... Tem a mesma coisa de Brasil pra lá, entendeu? Sim. É, tipo o churro. Cara, eu tinha esquecido como esse vídeo é divertido, é engraçado e mano, caraca mano, Portugal. Ai, Portugal, como eu estou querendo em você, cara. Pena que eu não conheço ninguém lá, não tenho nenhum parente pra poder me ajudar a me tornar cidadão de lá. Mano, eu gostaria muito de morar em Portugal, mano, na boa. Não só pelos memes que eu ia ver diariamente passando por mim, né, toda hora o pessoal chamando a minha esposa de rapariga e tão vendo os negócios com o nome de palavrão. Mano, meu Deus do céu. Puxa que parou, bisque. Mas ao mesmo tempo, porque é um bom país que eu já vi que é, um bom país pra se morar. Então, mano, cara, Portugal, mano, vocês, ó, estão no meu coração. Espero um dia, se não for pra morar, pelo menos pra visitar, ver como é que é. Cara, eu queria muito ter essa oportunidade de ir pra aí, mano. Na boa, na moral. Se possível, morar, mas se não, pelo menos visitar. Vocês são brabos demais, mano. Na moral, vocês são muito divertidos, vocês são muito gente boa. E se tiver algum português aí, cara, deixa o meu abraço aí pra vocês, tá? Não leve a mal, como ele falou. Realmente, muitas coisas que pra vocês são normal, tipo aquele negócio da... Aparecendo, mano. Caraca, é bizarro o bicho, na moral. Fica imaginando eu passando de carro com a minha esposa e com o meu filho lá. Ah lá, Felipe, vamos dar uma passagem lá na bolsa. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link aí do site que eu jogo na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido mesmo assim o reaction, como eu já falei pra vocês. Eu já vi esse vídeo, mas já tem um tempo atrás eu não me lembrava de muita coisa, tá? Ainda bem que eu tenho essa memória meio falha, porque, mano, realmente eu não me lembrava de muita coisa que ele mostrou aqui no vídeo, que eu relembrei aqui e foi muito engraçado mesmo assim. É como ver o episódio do Chaves, né? A gente já sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim da risada. Foi o meu caso. Gente, quero deixar o meu agradecimento também pro pessoal aí que tá me apoiando no Seja Membro aí. Tem aqui o... Aqui embaixo, né? Escreve o Seja Membro. E tem pessoal aí que é membro do meu canal. Quero deixar o meu agradecimento a vocês que estão apoiando diretamente ao meu canal, ao meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Quero deixar também um abraço a todos. É claro que acompanham a esse canal, que faz o Existir aí a cada dia pra vocês, vocês pra mim, né, e tal. E o pessoal também da Twiz, que tem me acompanhado nas lives. Muito obrigado por esse apoio. E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado. Só aguardem mais vídeos. Deixem nos comentários os outros vídeos que vocês querem. É claro, deixe seu like aí também. Se você de repente esqueceu, dá um likezinho aí pra poder ajudar o negão, né? E se você não gostou também, deixa deslike. Você vai ter que nadar com o tubarão, né? Menos esse daqui é pros inscritos, tá? Esqueci de mostrar no início, né? Desculpa. Bom, é isso de novo. Ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal, da gente aí, galera. Até parece que eu gosto de se inscrever nisso. Oi. Bom, já que você gosta de falar merda, então, né? Não, 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 peraí. Não, 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 não. Alexandre Maria. Ah, 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 ah.